Música Crianças sabidas Crianças sabidas Crianças sabidas Crianças sabidas Crianças sabidas Música Eleições 2024 Episódio 1 Importância de participar Música Olá, eu sou a Kemi Nittahara Jornalista da empresa Brasil de Comunicação Eu sou a Maria Eduarda Tenho 9 anos Sou a perguntadeira oficial Aqui no podcast Crianças Sabidas Já ouviu nossa novidade, Madu? Ouvi, amei Agora temos uma trilha sonora Composta só pra gente É isso aí, foi o Ricardo Vilas Quem compôs essa música E as outras que vão dar o brilho Aqui pras nossas conversas Ficou lindo É muito chique a gente poder falar Trilha sonora original, né? Vamos ouvir um pedacinho Música 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 Muito obrigado a ouvi-las Por esse presente Agora vamos entrar no assunto do dia Oi, eu sou o Leleu Tenho 4 anos E eu quero saber O que são eleições E Leleu, tem certeza? Esse assunto é pra gente grande Vamos lá, Madu A gente dá conta de explicar Para os pequenos também Hoje vamos falar de política E das eleições municipais De 2024 Mas, como são muitas coisas Para explicar Vamos dividir o podcast Em 3 episódios Vai ser um por semana No primeiro A gente fala sobre a importância E como funcionam as eleições Depois vamos tratar Da votação de outubro deste ano E no último episódio A gente explica O que fazem os vereadores E vereadoras E os prefeitos Ou prefeitas Mas política é muito chato Tem família que até briga Por causa disso Eleições também não é assunto Para crianças E a gente nem pode votar Aí é que você se engana, Madu Criança realmente não vota Nas eleições municipais Mas precisa saber do assunto Desde cedo sim Afinal, a cidade tem que ser Para todas as pessoas Independentemente da idade E vocês são o futuro do país, né? Ai, esse papo de ser futuro É muita responsabilidade E política também Por enquanto eu só votei No representante da turma na escola Mas é só uma turma de crianças E não tem importância para a cidade Será mesmo que não tem? Nós vivemos numa democracia representativa E é assim, na escola Que começamos a entender Todo esse processo Eu não estou entendendo nada O que a escolha na escola Tem a ver com a eleição Para prefeita e prefeita? Cadê a nossa convidada Para explicar melhor? Ela é muito especialista Nesse assunto, Madu Eu sou a Corina Castro Eu sou servidora pública federal Sou professora por muitos anos E hoje eu coordeno a equipe de educação Para a democracia Da escola da Câmara Dos deputados Que a gente também chama de CIFOR Tá, eu sei que a gente não vai ter a eleição Para deputado este ano Mas o sistema eleitoral brasileiro É um só E a Corina coordena um projeto Muito bacana para as crianças O Plenarinho Que acabou de completar 20 anos Exatamente O Plenarinho fez 20 anos E a gente comemorou Com bolinho e tudo Com crianças e professores Que são as pessoas que mais São parceiras nossas E o Plenarinho Ele ensina crianças e adolescentes Sobre política, democracia Tudo isso de um jeito divertido Fácil de entender Lá você pode encontrar jogos Histórias de quadrinhos Vídeos, atividades Que mostram como é que as leis são feitas E como é que funciona o governo Lá também tem projetos Programas que são anuais Como é o caso do Câmara Mirim O Câmara Mirim traz crianças Para criar, revotar projetos de lei Aqui na Câmara E o Eleitor Mirim Que é um programa que acontece De 4 em 4 anos Só quando tem eleições federais Que é um programa que ensina As crianças a votar O Plenarinho ele é para crianças De 9 a 12 anos Mas principalmente também Tem muito conteúdo para professoras e professores Realmente estamos com a pessoa certa Para esse podcast Mas para falar de eleições Primeiro a gente precisa entender O que é democracia Não é Corina? Olha Demo quer dizer o povo Democracia quer dizer poder Então democracia é teoricamente o poder do povo Ela também acontece de formas diferentes De acordo com a cultura em que ela está instalada Três poderes A questão do parlamento Ela é complexa para caramba A democracia é esse poder do povo Que se realiza Que se manifesta Da forma como o povo se organiza Para isso acontecer Elas são completamente enraizadas Inspiradas Naquilo que a gente faz no dia a dia Então assim Se a gente quer melhorar a democracia A gente tem que melhorar o nosso dia a dia Melhorar as nossas atitudes Como cidadãs e cidadãos Três poderes Tem a ver com aquela praça enorme aqui em Brasília? Tem sim, Madu A praça dos três poderes É justamente onde ficam as sedes Dos três poderes do Brasil Os cargos mais altos do país O executivo com o presidente da república O legislativo com o congresso nacional Onde trabalham deputados e deputadas federais E as senadoras e senadores E o judiciário com o supremo tribunal federal O STF Que são os juízes e juízas Guardiões da nossa Constituição A principal lei do país Na estruturação da nossa república E república quer dizer a coisa pública Tudo que é público Tudo que é de todos E não de uma pessoa ou um grupo só A nossa Constituição organizou em três poderes Três poderes que são complementares E independentes São interdependentes Então cada um é soberano na área que lhe cabe O executivo É a prefeitura? É o poder Que o prefeito e a governadora E o presidente da república Que é cuidar de executar De fazer acontecer De destinar verba pra aqui e pra ali De construir coisas Realizar os desejos daqueles De quem ele cuida Ou ela cuida Que é o povo todo que vive naquele lugar O legislativo Esse é o poder onde atuam os vereadores Nas cidades Ele vai cuidar de estabelecer as leis Das regras De dizer Como é que a gente vai jogar esse jogo Onde que a gente vai gastar o dinheiro? A gente vai gastar mais em educação? Mais em saúde? E de onde a gente vai tirar esse dinheiro? E o poder judiciário Vai cuidar de julgar As questões ainda não pacificadas Que ainda tem dúvidas Então o judiciário tem vários níveis Como a gente chama de instâncias O judiciário federal vai cuidar da constituição Os outros judiciários vão cuidar das leis Em níveis mais estatuais ou municipais Mas já não tem leis demais? Por que a gente precisa de mais leis ainda? Ah, isso é uma boa pergunta A gente tem muitas leis mesmo De fato, existem estudos E o nosso é uma espécie de campeão Em número de leis Mas vamos imaginar também Que o nosso país Além dele ser gigante É um país continental Ele é um país muito complexo Tem inúmeros povos dentro do nosso país Povos originários Povos que vivem pobres Povos que vivem no mundo O povo nas cidades Que é urbano O povo que vive na área rural Então, para contemplar toda essa diversidade E essa complexidade A gente precisa estar sempre pensando De quais são as regras Como é que a gente vive junto Melhor, de forma cooperativa Às vezes também Não é uma questão de mais leis Mas uma questão de melhorar Aquela lei lá atrás Que já não nos atendem mais É que isso faz parte da nossa cultura Entender que uma lei vai resolver tudo E a gente sabe muito bem Que uma lei não é a solução completa Porque se você cria uma lei Você tem que criar também Empregos, lugares, posições E que as pessoas possam fiscalizar Se essa lei está sendo cumprida A gente também tem que regulamentar Operacionalmente Essa legislação Para que lá no interior Lá do Brasil Eu saiba como é que eu vou aplicar Aquela lei federal Então é bastante complexo, sabe? Complexo demais Eu ainda não entendi Por que as crianças Precisam saber de eleições Aqui no Penarinho A gente acha que tem muitas razões Para as crianças entenderem sobre eleições É como se a gente tivesse que decidir Quem vai ser o líder Daquela nossa cidade Do estado Ou até do país Então a gente trata isso Para as crianças Como uma oportunidade De aprender a escolher bem A gente sempre tem que se lembrar Que escolher bem Tem a perspectiva Tem o lugar de fala Tem o lugar Para que essa pessoa se encontre O contexto dela Então aprender a escolher bem É escolher de acordo Com os seus interesses Os interesses da sua comunidade É importante também Para a criança entender As eleições Porque ela pode participar Da sua comunidade Como uma cidadã hoje E não uma cidadã do futuro Porque muitas coisas Importam para as crianças Também é importante Entender as eleições Para se preparar para o futuro E construir um mundo melhor Muitas coisas Que são feitas hoje Não são importantes Não são benéficas Para o futuro É o caso, por exemplo Das mudanças climáticas Na maneira como a gente Vem trabalhando Produzindo mais do mesmo Talvez não seja interessante Para o futuro A gente falou Das mudanças climáticas Em outro episódio Aqui do Crianças Sabidas Procura aí no seu Tocador de áudio Que está tudo bem explicadinho E as crianças Podem participar hoje Entendendo melhor Como é que funcionam As eleições, né? E também eu acho Que as eleições São uma oportunidade De crescer Sabendo que as suas Opiniões são importantes E que elas podem Fazer a diferença Mas não é só a opinião É entender como foi A experiência Para chegar na opinião Porque a gente viveu Um momento de opinionite, né? Muitas pessoas Têm muitas opiniões Mas não pensaram Muitas vezes Não analisaram As suas opiniões E eu acho que também Um efeito colateral De entender As eleições É aprender a conversar Aprender a entender Os argumentos De quem pensa Muito diferente da gente E também aprender A cooperar Porque o ser humano É cooperativo A política tem a ver Com o amor Com a nossa convivência A gente faz política Porque a gente quer E precisa conviver Na base da cooperação Então isso é importante Para as crianças Entenderem também, né? Ok Você me convenceu Eleição é assunto De criança sim Mas na minha opinionite O episódio já está Ficando muito grande Tudo bem, Madhu Você está certíssima O combinado É voltarmos Na semana que vem Para explicar Como vão ser As eleições deste ano Você acompanhou O primeiro De três episódios Do podcast Crianças Sabidas Sobre as eleições De 2024 Eu sou a Maria Eduarda Com Verde Tenho nove anos Sou a perguntadeira Oficial A reportagem Roteiro Apresentação e montagem Foram minhas A Kemi Nittahara Edição e coordenação De processos De Beatriz Arco Verde Que também fez A implementação web Junto com Lincoln Araújo Caio Freire Cardoso Oliveira De dez anos Gravou o título Dos episódios E Caetano Farias De onze Ajudou nos créditos Gravação de Márcio Freitas E Jaime Batista Interpretação em libras Da equipe de tradução Da EBC A música tema original Foi composta por Ricardo Vilas Utilizamos também Um trecho da música Suíte Brasília De Renato Vasconcelos Nós já falamos De direitos humanos Ditadura militar E mudanças climáticas No próximo episódio Que sai na semana que vem Vamos explicar Como vão ser As eleições de outubro No Brasil Confira também Os outros podcasts Da Rádio Agência Nacional Como o golpe de 1964 Perdas e danos E o grandes invisíveis Ah, e não se esqueça De deixar um comentário Sobre o que achou Do episódio E dar umas estrelinhas Na plataforma do podcast Isso contribui Para a divulgação Do nosso trabalho E quer saber mais Sobre política e eleições Procura no site Plenarinho.leg.br Lá tem muita informação Jogos, notícias E curiosidades Para as crianças Ficarem por dentro Desse mundo Que parece de adulto Mas é muito importante Para os pequenos também Crianças Sabidas É um podcast original Da Rádio Agência Nacional Um serviço gratuito Da empresa Brasil De comunicação Você pode ouvir também Nos tocadores de áudio E com interpretação Em livros no Youtube Vamos ficando por aqui Até a próxima semana Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto